No Vale do Aço, a Secretaria Municipal de Saúde de Patinga deu início à primeira fase da vacinação com doses da bivalente contra a Covid-19. O imunizante protege contra a cepa original do novo coronavírus e as subvariantes Omicron. O Reinaldo tem 75 anos e sempre manteve as doses da vacina contra a Covid em dia. A bivalente será mais uma que fará parte do cartão de vacinação. Tomei todas as doses. No tempo certo, quando estava dentro da data prevista, eu vim no posto e vacinei todas elas. E agora de novo com a bivalente? Com certeza. Se proteger, que acho que tem que fazer a obrigação da gente, a gente como cidadão, para vacinar, para evitar problemas maiores para a gente e para as pessoas com quem a gente convive. Esta semana, a Secretaria de Saúde de Patinga recebeu doses do imunizante Pfizer bivalente para a primeira fase da campanha. Estão sendo vacinadas pessoas acima de 70 anos, aquelas que moram em asilos, pessoas que possuem a imunidade baixa, comunidade indígena, ribeirinhas e quilombolas. Esta enfermeira explica que os imunizantes são eficazes contra as novas variantes do novo coronavírus. Essa vacina bivalente, ela contém a cepa, vamos colocar assim, a cepa mãe de Sarkovic, né? Sarkovic 2, mais a cepa da Omicron, que é a variante. Então, ela é muito importante para poder prevenir as possíveis infecções com Covid. A campanha de vacinação contra a Covid-19 com as vacinas bivalentes terá cinco fases. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a meta é imunizar 5 milhões e meio de mineiros até o fim do mês de março. A gente está dependendo dos lotes chegarem, mas está chegando, com essa semana vai chegar novas remessas do governo federal e de imediato mandaremos aos municípios. Então, temos aí, desse público total das cinco fases, cerca de 5 milhões e meio de mineiros. Então, ainda não recebemos, nós estamos inteirando agora um milhão de doses com as novas chegadas. E no decorrer do mês de março, chegaremos nesse número total da vacina bivalente. Um dos critérios para receber a dose da bivalente é que a pessoa tenha feito o esquema básico de vacinação contra a Covid-19. A segunda fase da campanha começa já na próxima semana. Serão imunizadas pessoas que têm entre 60 e 69 anos de idade. Para vacinar com bivalente, a pessoa tem que ter vacinado com a primeira e a segunda dose do esquema básico. Então, qualquer uma vacina que a pessoa tiver tomado, mas tem que ter feito dose 1 e dose 2. E aí vai ser encerrado o ciclo com a vacina bivalente. O Eliezer é paciente hipertenso e segue a risca as orientações para evitar ser contaminado pela Covid. Uma delas é manter o cartão de vacina em dia. Porque eu tenho muitas comodidades. Então, é para me proteger. Qualquer vacina que liberar aqui no posto, falar que para vir tomar, vem na hora. Obrigado. 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 Obrigado.